A ironia do destino, menos de dois quilômetros separam a Casa dos Brites do local onde os acusados estão hoje. A Casa de Custódia de São José dos Pinhais. É aqui que Juninho Riqueza, David, Igor e Eduardo seguem presos juntos. Eles estão em uma cela de adaptação e nesse momento não podem ter nenhum contato com a família, apenas com os advogados. Foi daqui que Igor escreveu uma carta destinada à família de criação. Ele diz que já não sabe o que vai acontecer se um dia sair da cadeia e pede perdão à família. Para os advogados de defesa, Igor e David deveriam estar respondendo apenas pelas agressões. Eles percebem até onde erraram, estão dispostos a pagar pelo seu erro, mas no limite do seu erro. Até onde seja a agressão, não na morte. Para o evento morte eles não contribuírem em nada. Mas por que então, logo após o crime, os dois jovens não saíram da Casa dos Brites e foram direto até a polícia? Como é que você denuncia um assassino que te conhece, né? Através da filha, te conhece, né? Vai chegar no teu lar, vai chegar na sua moradia. Como é que você denuncia um assassino dessa forma, sem você pensar muito antes no como você vai fazer isso? O quarto acusado de participação na morte do jogador, Eduardo da Silva, disse em depoimento que Igor e David teriam saído do carro e visto o assassinato de Daniel. Versão também contestada pelos advogados. Nisso ele já estava nessas estradinhas de terra com uma colônia meio orgulhão, né? E aí, isso é comigo, não se metam, isso é comigo, não se metam, né? Tanto que quando ele para o carro bruscamente ali, a hora que ele localizou um local para, enfim, para agir, ele para o carro e não desçam do carro, fiquem no carro, não desçam. Se não, já sabem. Se não, já sabem. Ou seja, aí sai, abre o porta-mala, retira e, enfim. E segundo relatos, foi muito rápido. Mesmo que alguém tentasse descer, que os meninos descessem, como aconteceu do Eduardo, descer, mesmo que tentassem impedir, não daria tempo. Eles não viram qualquer coisa. Eles apenas escutavam, mas não viram qualquer coisa. A mãe de David afirma que o filho teve medo, foi fortemente ameaçado. O jovem só teria contado para a família tudo o que aconteceu quando assistiu na TV sobre a prisão de Edson Bretz. Ele chega em estado de choque para mim, chorando, bem abalado e ele conta para mim o que havia acontecido, o grau de envolvimento deles na situação e desesperado, né? Ele estava com muito medo, que ele temia pela própria vida e pela vida da família. E ele não te conta antes, inclusive, por esse medo? Pelo medo e por ter sofrido as ameaças, né? A família de David e Igor sabem que nada vai trazer Daniel de volta. Eles pedem perdão à mãe do jogador. Eu gostaria de pedir perdão para ela, porque como mãe eu me coloco no lugar dela, que nunca, nunca, nunca ninguém vai trazer de volta o filho dela. É difícil para a gente mensurar tudo isso, né? Porque, assim, são pessoas, são famílias que ficaram sofrendo por conta de tudo isso. Jamais alguém da nossa família ia querer que a família dele estivesse passando por isso. Nós oramos para que Deus conforte o coração deles, que nada vai mensurar a dor que a mãe do Daniel está sentindo. E perdão. E perdão.